Olá pessoal, muito boa tarde, começando um vídeo novo diretamente no canal Jonas Ramalho e hoje nós estamos aqui na areia da Praia do Forte pessoal, é isso mesmo, hoje é domingão não, desculpa, hoje é segunda-feira pessoal, segunda-feira dia 12 de fevereiro eu desci para a areia da Praia do Forte, estamos aqui para curtir e para mostrar para vocês o melhor que tem aqui, e você que tanto pede aí, tanto tempo fica pedindo aí, Jonas, filma um pouquinho ali na areia, na beira da água, hoje é o dia de você dar contribuição aí no nosso canal, deixando o seu like, não é inscrito ainda e já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa o like que isso ajuda o canal a estar crescendo, tarde de segunda-feira, agora por volta de meio-dia pessoal, vou ser sincero, estou até meio perdido hoje aí, mas é isso mesmo, por volta de meio-dia agora, 30 graus de temperatura na Praia do Forte ó, praia lotada, 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 pessoal aproveitando aí, e como diz meu amigo Jaburu, a água está no grau pessoal, é, está geladinha, mas dá para ficar bem porque o sol está demais, ó, vou estar mostrando um pouquinho do céu, que tem que ter, nosso paraíso tropical, tá muito bonito, muito gostoso mesmo de ficar aqui, vou dar uma caminhadinha aqui um pouquinho, tá pessoal, só para o lado aqui, para filmar um pouquinho mais para vocês, já volto, vamos lá, vou ensinando aí como é que está, bem, 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 bem lotado mesmo, assim, lembrar sempre, se você não é inscrito no nosso canal, dessa força aí, canal John Ramalho Rumo, a 8 mil inscritos, vamos tentar bater aí o quanto antes, chegar a 10k até o final desse ano, 2024, tá certo? Conto com a colaboração de cada um de vocês, vamos de novo ali na beira da água, vamos lá, pessoal, está muito legal isso aqui, o mar está bem tranquilo, pouquíssimos pontos de bandeira vermelha, tá pessoal, pouquíssimos pontos de bandeira vermelha, então, está dando para curtir legal, água cristalina, a alga já foi embora, o pessoal aí perguntando muito, e aí Jonas, como é que está aí, tem alga? Não, a alga já foi embora, agora é só prazer e praia. Tá dando aquele giro, 360 graus, que eu sei que vocês adoram, mostrando a praia toda pra vocês. Essa é a hora de você que ainda não deixou o like, deixar o like, fortalecer aí, pro canal tá crescendo. Não tá inscrito, já vai se inscrevendo e fortalece aí, tá certo, pessoal? Então, já vai ficando por aqui mais um vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau.